A paz do Senhor, povo de Deus. Meu nome é Suzete, eu sou líder do Departamento de Consolidação. Eu gostaria de convidar você para participar da nossa primeira aula da Consolidação com o nosso professor Tiago. Pode ser, meus irmãos. Estamos na primeira aula de Consolidação. Quero aproveitar para te convidar a você estar assistindo a essa aula conosco. Somos do Ministério de Jeová Rafa. Meu nome é Tiago Azevedo e é um prazer poder estar contigo nessa aula. Essa aula nós vamos estar discorrendo a respeito do tema Aprendendo com os Erros. E de início, quero te convidar, nós lemos a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. E diz assim essa palavra. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Esse versículo é muito polêmico no sentido de dizer que, para o homem, existem caminhos que, segundo a sua ótica, são caminhos que parecem que estão conduzindo o homem à vida. Mas, infelizmente, alguns desses caminhos, na verdade, estão levando o homem à ruína, à morte. E nós podemos pegar esse tema Aprendendo com os Erros e analisar como é que está a nossa vida. Porque, muitas das vezes, de fato, nós estamos errando, mas não estamos adquirindo o conhecimento. Não estamos adquirindo o aprendizado que é importante se obter quando erramos. Porque algo é inevitável, senhores. De fato, nós iremos errar. Mas, o que eu faço com o erro que eu cometo? Se eu peco, por que eu não posso analisar esse pecado de uma maneira que eu venha retirar dele um aprendizado? Retirar dele um conhecimento? Então, é sobre esse assunto que nós vamos estar discorrendo hoje. Ok? Vamos lá. Você que acredita que esteja com a apostila, se não estiver, quero te convidar a você falar com a professora e coordenadora Suzete, que ela vai estar encaminhando para você uma apostila, uma apostila como essa daqui, que vai ser importante para você estar acompanhando as aulas. Vamos lá. Vamos estar dando sequência aqui. A consolidação é oportunidade para, número um, encontrar-se com Deus como verdadeiro pai. Número dois, ser restaurado espiritualmente, pessoalmente, familiarmente. Número três, mudar. Número quatro, encontrar provisão. Aí nós entramos naquele nome de Deus, nosso Deus é o Jeová Jirê, o Deus da provisão. Então, senhores, pensem comigo. Nesse trabalho da consolidação e nessa aula, nós estamos te convidando a você estar raciocinando sobre esse assunto. Que no trabalho da consolidação, você vai aprender a encontrar-se com Deus e reconhecê-lo e passar a vê-lo como pai. Número dois, você vai aprender a ser restaurado espiritualmente, pessoalmente. Quantas pessoas precisam ser restauradas espiritualmente? Quantas pessoas desejam largar o pecado? Quantas pessoas desejam mudar de vida? Então, você precisa de uma restauração espiritual. Restauração pessoal. Quantas pessoas estão falidas financeiramente? Quantas pessoas estão falidas no campo, podemos dizer, educacional? Querem mudar de profissão? Querem mudar um caminho acadêmico? Estão estudando uma faculdade que eles não acreditam que esse é o caminho que eles devem seguir? Exemplo, eu já presenciei uma menina na faculdade, que ela estava no quinto período da faculdade de Direito. E ela simplesmente parou de estudar Direito e começou a faculdade de Nutrição. E ela veio conversar comigo sobre aquela mudança. Eu achei que era algo meio impensável, mas ela falou que estava realizada. Ou seja, ela estava seguindo um caminho que no meio da trajetória ela entendeu que não era aquele caminho que ela deveria seguir. Então, ela decidiu mudar e ela recomeçou um novo caminho e estava super feliz, super realizado. Então, na consolidação também você vai estar entendendo o que é uma restauração pessoal. Restauração familiar, como é que está a sua família, como é que você, sendo pai, está se relacionando com o seu filho, você, sendo filho, está se relacionando com o pai, como é que está o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento no namoro, o seu relacionamento no noivado. Então, na consolidação nós vamos estar discorrendo sobre todos esses assuntos. Por isso que é importante você participar das aulas. Vamos estar discorrendo sobre mudança, vamos estar discorrendo também sobre provisão, conforme eu já havia falado. Existem dois paradigmas que nós vamos estar falando aqui. A respeito da visão de como é estar fora da presença de Deus e da visão como é estar na presença de Deus à luz da apostila. Vamos lá. Estar fora da presença de Deus. Está ligado ao ato de eu ou a pessoa. Satisfazer os desejos da alma. Eu quero, eu penso, eu sinto. Investir o tempo na busca dos prazeres passageiros. Agir conforme a nossa vontade, esquecendo-se da vontade de Deus. Ou não levar em consideração a realidade da eternidade depois da morte. O que seria satisfazer os desejos da alma, né, senhora? É fazer o que você simplesmente tem vontade. Eu sei que é muito difícil a pessoa que ela não está acostumada a seguir um caminho, como, por exemplo, seguir o caminho de Cristo. Porque ela está acostumada a sempre fazer as suas vontades. Tem vontade de beber, ela bebe, não tem vontade de fumar, ela fuma, tem vontade. Então, senhores, de fato, tem que discorrer com vocês. O cristianismo, ele vai trazer para você umas certas disciplinas. Mas são disciplinas que irão te ajudar. São disciplinas no campo financeiro. Você que é uma pessoa que é um pouco ansiosa. Enquanto você está ansiosa, você vai ao shopping, gasta muito dinheiro. Primeiro, naturalmente, uma das disciplinas que, quando você se converte, você adquire, está ligado ao campo financeiro. Como, por exemplo, uma disciplina do próprio corpo. Você que come muito, você tem um desejo exacerbado de alimentação. Entendeu? Nós sabemos que existe o erro, podemos dizer, o erro. Na verdade, a Bíblia não fala sobre, podemos dizer, como o pecado. O pecado da glutonaria, você comer exageradamente. A pessoa que, quando deita, ela passa mal, porque ela ingeriu muita comida. Então, a Bíblia, ela vai te ajudar você a adquirir algumas disciplinas. Na consolidação, também, nós vamos estar discorrendo sobre esse assunto. E o que seria agir conforme a nossa vontade, esquecendo-se da vontade de Deus? Também estaria ligado a isso que eu falei. Quando você começa a se guiar com base nos seus prazeres, com base nos seus desejos, você se esquece da vontade de Deus, você, na verdade, está seguindo um caminho que não é o caminho eterno. Você está seguindo um caminho que não é o caminho da salvação. Você está seguindo, simplesmente, os seus desejos, as suas vontades. E isso é um assunto que nós temos que estar discorrendo. Porque, muitas das vezes, você, ouvinte, que está me ouvindo, você, naturalmente, que está aí acompanhando esse vídeo, você está seguindo as suas vontades, você está seguindo os seus desejos e você não está satisfeito. Eu acredito que isso possa estar acontecendo com você. Porque, de fato, quando você tenta ocupar todo o seu desejo, e você se envolve de tantas práticas pecaminosas, e isso não te satisfaz, muitas das vezes, é um motivo para você começar a fazer uma reflexão espiritual de como está a sua vida. E outro detalhe também, está fora da presença de Deus, está ligado ao ato de não levar em consideração a realidade da eternidade depois da morte. Senhores, é importante nós estarmos pensando na eternidade. O que é a eternidade? A eternidade está ligado ao ato de você entender que, após o perecimento desse corpo físico, existe dentro de nós algo que é eterno, que é chamado de alma. E o que eu faço quando esse corpo físico perece? Seja precocemente ou seja naturalmente, como, por exemplo, você adquiriu uma idade avançada, você chegou, vamos aí profetizar com saúde, aos 100 anos de idade, vamos assim acreditar, você está com 100 anos de idade e simplesmente seu corpo parou de funcionar. Olha que maravilha, como é que seria isso, você poder avançar na idade dessa maneira. A pergunta que se faz é, o que vai acontecer depois dessa etapa? Você, segundo os estudiosos, o grupo dos que não creem em Deus, equivale a menos de 1% da população mundial. Ou seja, menos de 1% da população mundial equivale aos homens que não acreditam na existência de Deus. Ou seja, mais de 90% de todas as pessoas que estão na face da Terra, elas acreditam na existência de um Deus. E eu não estou falando nem de Jesus, seja Buda, seja Maomé, acreditam em Deus. E dentro dessa crença da existência de Deus, nós estamos diante da crença da eternidade. E o que é a crença da eternidade? É você acreditar que após a morte, você irá permanecer em um outro estado de vida. Então, senhores, quando você está falando para esse Deus, você não reconhece isso. Você, inclusive, enfrenta a morte diversas vezes, correndo o risco de se preparar para esse momento. Como assim, Tiago? Se preparar? Eu posso me preparar para viver uma vida após a morte? Sim, você pode se preparar. Eu não estou falando para você se preparar para a morte. Porque Jesus, ele é vida. Ele te chama para a vida. Quando nós somos chamados para estarmos com Jesus, nós somos chamados para termos uma vida mais inteligente. Nós somos chamados para termos uma vida de reflexão a respeito dos nossos atos. Nós somos chamados para termos uma vida plena. E quando eu digo plena, não é você ter uma vida plenamente pautada no pecado. Não, é plenamente pautada no que é certo, no que é correto, no que é honesto, no que é lícito. É justamente isso que nós queremos correr com você na consolidação. E o que é estar com Deus? Estar com Deus, a ótica da apostila, seria ter comunhão constante com Deus, alimentando-se continuamente o nosso espírito. Como é que eu alimento continuamente o meu espírito? O espírito, senhores, nós alimentamos através da leitura da palavra, através da oração, através do jejum, através de você separar um momento na sua casa, você que gosta de louvores, você não somente ouvir o louvor, mas você também cantar no louvor, você que gosta de cantar, separa um momento para você adorar a Deus através de um louvor, você que toca um instrumento musical, toque um instrumento musical para Deus, chame a presença de Deus na sua casa, você está se alimentando espiritualmente. Estar com Deus também está ligado ao ato de você ter plenitude em todas as coisas, família, emoções, intelecto, metas pessoais, olha que coisa interessante, você estar pleno, o que é estar pleno? Estar completo, quantas pessoas têm o desejo de estar completo? Eu tenho o desejo de estar completo, a cada dia quando eu busco a Deus de manhã, eu falo, poxa, você me ajude a ser mais completo, me ajude a ser melhor, e certamente você que está me ouvindo, não é diferente, você também tem o desejo de ser completo, você também tem o desejo de melhorar, de progredir, porque Deus nos deu esse desejo natural, é do homem, o homem querer melhorar, o homem querer progredir, isso é natural, e na consolidação também nós vamos estar discorrendo sobre isso. Também estar com Deus está ligado ao ato de você fazer a vontade de Deus para a nossa vida, a qual é boa, perfeita e agradável. A Bíblia fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, então, todas as coisas, sejam coisas que muitas das vezes é positiva, sejam coisas que na nossa ótica, muitas das vezes não é muito positiva, senhores, até isso que você olha como não positivo, se você tiver uma ótica espiritual, se você pedir a Deus para ele te dar uma mente espiritual, você vai entender que até isso que aconteceu com você, que segundo o seu olhar não é algo muito bom, ele veio para te trazer um aprendizado, veio para te levar um conhecimento que você anteriormente não tinha, permitiu você enfrentar uma dificuldade para que a sua personalidade fosse amadurecer, para que você pudesse adquirir um patamar maior de vida, você precisa analisar sobre isso, porque às vezes você está passando uma luta, passando uma dificuldade, muitas vezes na igreja nós falamos muito sobre provação, a palavra provação está muito no jargão evangélico, mas você está enfrentando um problema, seja um problema financeiro, seja um problema familiar, ou o que seja, você está tendo a oportunidade de pensar o que eu estou fazendo de errado, como é que eu posso resolver esse problema, quais estão sendo as minhas atitudes, vou dar aqui um recadinho para você, às vezes você está tomando a mesma atitude sempre, diante do mesmo problema, está obtendo o mesmo resultado, sabe por quê? Porque simplesmente você não está mudando de atitude, está aqui uma frase que é muito lida em livros, se você quer ter um resultado diferente do que você tem obtido, você simplesmente precisa mudar as suas atitudes, porque uma vez que você toma atitudes novas, naturalmente você terá um resultado novo diante desse problema que você está enfrentando, está entendendo? Então, toma uma atitude nova, entendeu? Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua amizade, seja com o seu vizinho, toma uma atitude nova, entendeu? Toma uma atitude nova, claro, dentro da licitude, não estou falando para você tomar uma atitude, às vezes você está querendo resolver um problema que pode envolver uma briga, aí você pensa assim, ah, eu vou lá e vou enfrentar ele porque eu ainda não enfrentei ele, olha, eu vou até te aconselhar, às vezes é interessante sim você ir lá conversar com ele, mas guarde esse versículo, a palavra branda, ela desvia o furo, é um provérbio que foi escrito pelo rei Salomão, o que isso quer dizer? A palavra calma, a palavra tranquila, a palavra mansa, em uma conversa, que muitas vezes é uma conversa de conflito, ela desvia o furo, ou seja, ela desvia a ira daquela pessoa que está conversando com você, então, coloque isso como técnica, se você está resolvendo seus problemas gritando, comece a resolver seus problemas agora calmo, entendeu? Ou então, em algumas ocasiões é melhor até você ficar quieto, mas tome uma atitude diferente, para você ter um resultado diferente a respeito desse problema que você está enfrentando, ok? Vamos avançar um pouquinho, só falta só, já terminamos uma página, para você ver como é que é rápido, estamos agora indo para a segunda página, ok? Vamos lá, vamos ler o capítulo, primeira carta de João, está lá no finalzinho, está bom? Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17, eu vou ler com você, tá? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, há a concupiscência da carne, há a concupiscência dos olhos, e há a soberba da vida, não procede do pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Senhores, quando a Bíblia fala não ameis o mundo, nós temos que interpretar isso, porque não amar o mundo não quer dizer que você tem que odiar o mundo, como assim, Tiago? Claro que eu tenho que odiar o mundo, porque o mundo é de Satanás, quando nós falamos do mundo, eu quero que você entenda que não está ligado ao nosso planeta, tá? Porque, exemplo, se você é cristão e você não tem o hábito de tratar bem os animais, você está agindo de uma maneira, no mínimo, antiética, uma maneira, no mínimo, você está agindo de uma maneira que as pessoas irão te olhar com um olhar que não é muito positivo. Por que eu falei dos animais? Porque os animais integram o mundo. Eu tive uma oportunidade na igreja, eu vou até falar aqui o nome da igreja, Igreja Batista Vida com Vida, entendeu? Pastor Edson Quaresma, pastor abençoado de Deus, eu estive nessa igreja e lá nós fizemos um trabalho com as crianças que foi reflorestar, reflorestar entre aspas, nós colocamos dez mudas de uma árvore, na verdade eram duas árvores, um IP amarelo e um IP rosa, na orla de um rio que tem lá na região de São Bernardo. E o que acontece? Nós levamos essas dez mudas e o trabalho foi de gerar um entendimento ecológico para aquelas crianças. E foi legal porque as crianças colocaram a mão na terra, fizeram aquele plantio e nós estávamos pautados na Bíblia, nós estávamos discorrendo a respeito da necessidade, nós estávamos cuidando da criatura de Deus, porque as plantas são criaturas de Deus. Então, quando eu estou discorrendo aqui de você não amar o mundo, o que eu estou te falando é o seguinte, esse versículo, ele não está ligado ao outro de que você tem que repugnar o que Deus criou, você não tem que repugnar uma paisagem, uma floresta, não, se você gosta de viver uma floresta, vai numa floresta, faz uma caminhada, eu particularmente adoro subir uma montanha, muitos irmãos sobem a montanha para poder estar orando, que é excelente, mas também vai um dia para fazer uma caminhada, faz uma caminhada numa montanha, vai num lugar como a Pedra da Gávea, eu sei que é um pouco difícil, dependendo da sua condição física, mas faça uma caminhada, vê os animais, fala com Deus olhando para as árvores, fala com Deus olhando uma cachoeira, quando você tiver a oportunidade de estar no mar, olhando o mar, contemple a grandeza de Deus vendo o som das ondas, tem uma ótica um pouco mais ampla em relação ao mundo, agora, Matiago, essa passagem não está falando do pecado? Calma, o que nós temos que entender é que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, quando a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, é que o sistema mundial, podemos assim dizer, os governos, instaurados nessa terra, infelizmente, muitos deles estão sendo dirigidos por Satanás, entendeu? Muitos sistemas que funcionam nessa terra, de fato, estão sendo conduzidos, o sistema musical, entendeu? Muitos dos sistemas musicais estão sendo conduzidos por Satanás, que você pode perceber, principalmente quem mora no Rio de Janeiro, sabe que existem músicas que têm uma influência, entendeu? Para a prática mesmo, sexual ilícita, hoje está mais devagar, mas, na década de 90, volta dos anos 2000, existiam muitas músicas que eram favoráveis a provocar brigas, e quem foi participante de baile funk, você sabe que, na década de 90, volta dos anos 2000, existiam músicas que, de fato, eram criadas para que um grupo de pessoas brigasse com outro grupo de pessoas, né? Muitos baile funk, inclusive, foram fechados por conta disso. Então, senhores, o que eu quero discorrer é o seguinte, quando a Bíblia fala não ameis o mundo, e eu estou discorrendo agora sobre a questão de que o mundo jaz no maligno, em relação ao sistema pecaminoso, sim, em relação a isso você não deve amar, em relação a isso você deve se opor, em relação a isso você deve refutar, em relação a isso você deve agir de maneira impugnativa, agir em oposição, em relação a isso, sim, você não deve concordar, você não deve agir conforme está seguindo o ritmo daquela orquestração maligna, em relação a isso, sim, eu te convido a você ir contra, a ser contrário, não seja favorável ao pecado, ok? Um convite especial, vamos lá, hoje é o dia em que Deus o convida a tomar o caminho que leva à vida eterna, então, senhores, nessa consolidação, nós já estamos indo para o fim da aula, nós estamos aqui te convidando para que você tome uma vida nova, para que você tome uma direção nova, uma vereda nova, um caminho novo, para que você tenha a oportunidade de experimentar uma transição nova, ah, como assim, Tiago, eu vou aceitar Jesus, minha vida vai mudar da água para o vinho? Meu amado, não é da água para o vinho, mas você vai ter a oportunidade de estar melhorando a cada dia, e detalhe, quando você tiver a oportunidade de se entregar a Jesus, imediatamente Deus vai colocar ao teu lado o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da trindade, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Consolador, a Bíblia chama ele de Consolador, o Espírito de Paz, o Espírito de Sabedoria, talvez você seja de uma religião afro, e você trabalha com outros espíritos, que eu respeito particularmente, talvez você tenha o hábito de trabalhar, eu não gosto de citar nomes, mas você trabalha com outros espíritos, você sabe que eles existem, porque eles falam na tua religião, nós sabemos disso, senhores, eu não tenho como discorrer, os espíritos, se você der uma abertura, ele entra na pessoa, e ele fala sim, ele fala conosco, agora, eu quero te convidar, a você que é de outra religião, a dar oportunidade, para que o Espírito Santo entre na tua vida, você que está me ouvindo, peça agora, aí na tua casa, faça um desafio, fala Espírito Santo, entra na minha vida, Espírito Santo, fala comigo, Espírito Santo, trabalha no meu ser, Espírito Santo, retira essa raiva que está no meu coração, Espírito Santo, retira esse problema que está na minha mente, Espírito Santo, me cura dessa infecção, enfermidade, me cura dessa doença, fala com Deus, você vai ter oportunidade, ter o Espírito Santo contigo, e você vai ter oportunidade de conversar com ele, a respeito dos seus problemas, aí sim, meu amado, eu tenho como te falar, a sua vida, ela vai progredir, a sua vida, ela vai evoluir, a sua vida, ela vai avançar, e quando eu falo avançar, não quer dizer que da hora, da noite para o dia, você vai ter condições financeiras, de comprar uma BMW, não é isso, meu amado, eu estou falando que você vai melhorar como pessoa, ah Tiago, mas Deus ele não prospera financeiramente, é claro que Deus prospera financeiramente, mas uma coisa eu quero te dizer, muito importante, nessa primeira aula da consolidação, a prosperidade também está ligada ao ato de você trabalhar, tá bom, essa crença de que você vai aceitar a Jesus, e que imediatamente, Deus ele vai enviar uma montanha de dinheiro para você, meu amado, se Deus fizer isso contigo, você pode me telefonar, que eu vou disponibilizar o seu telefone, que eu quero te conhecer, porque você é uma benção, eu não estou dizendo que Deus não pode fazer isso, é claro que Deus faz, eu já presenciei milagres financeiros, de Deus colocar dinheiro mesmo, entendeu, caiu um dinheiro desconhecido na minha conta, inclusive, senhores, eu tenho um testemunho de que um dinheiro apareceu no meu bolso, tá, um dinheiro apareceu no meu bolso, eu fiz prova de Deus, perdão, não fiz prova de Deus, eu na minha, na minha inocência ali como novo convertido, né, eu estava na igreja, aí o irmão falou assim, olha, entrega, né, filha daquela brincadeira, né, aquele ato de fé, né, é você, o que você tem, você entrega aqui, Deus vai te honrar, e eu fiz ali um ato de fé, peguei, eu tinha pouco dinheiro, irmãos, era o dinheiro, eu tinha mais ou menos assim, vamos colocar hoje, atualizando 10 reais, entendeu, e eu fui, dê aqueles 10 reais, eu tinha mais ou menos na época 18 anos de idade, e eu falei, poxa senhor, era o meu dinheiro da passagem, e agora, o que eu vou fazer, e eu lembro que eu fiscalizei todos os meus bolsos, senhores, eu vou repetir, eu fiscalizei duas ou três vezes todos os meus bolsos, e eu falei assim, senhor, e agora, como é que eu vou para casa, o pastor falou que o senhor ia me abençoar, preciso agora de milagre, e saindo desse culto, lembro que eu fui para um outro culto, né, nessa época eu estava buscando muito a Deus, fui para outro culto, no final do culto, Deus usou o pastor, preste atenção, Deus usou o pastor, ele falou assim, Tiago, vou te levar em casa, aí eu olhei para ele, eu falei assim, também, né, Deus, ele resolveu o problema, só que eu fiquei triste, irmão, porque eu queria um milagre, que isso Tiago, Deus não operou um milagre, Deus não ouviu a tua oração, o pastor falou que ia te levar em casa, sim, o pastor me levou em casa, mas eu era novo convertido, irmão, o novo convertido, ele tem sede de milagre, uma, eu lembro de uma, de uma irmã que, ela, irmã Cristina, vou até falar o nome dessa, se ela tiver a oportunidade de ouvir esse vídeo, vai ser um prazer, ela me ouvir, ela falava assim, Tiago, como Deus, ele ouve a oração do novo convertido, porque o novo convertido, ele tem um coração muito puro, como Deus, ele ouve a oração do novo convertido, e ali, irmãos, eu estava na expectativa de Deus operar um milagre, aí quando o pastor me deixou na porta de casa, eu confesso que eu saí do carro dele triste, porque eu queria um milagre, e eu falei assim, poxa senhor, pensei que isso ia fazer algo maior, aí eu ouvi uma voz, que falou assim, coloca a mão no teu bolso, irmãos, eu coloquei a mão no meu bolso, e tinha ali, uma nota, de cinco reais, que era justamente o dinheiro que eu precisava, para poder pagar a minha passagem na época, então, eu quero te mostrar, que Deus, ele tanto pode colocar uma continha financeira alta, que já aconteceu comigo, entendeu, já tive, uma provisão financeira, no valor, vamos aproximar assim, de dois mil reais, quatro mil reais, um valor inesperado, que eu, que eu não estava esperando, entendeu, e que me ajudou a resolver um problema na época, como Deus também teve a oportunidade, de colocar cinco reais no meu bolso, entendeu, então, Deus, ele pode operar milagre financeira, certamente, você que é empresário, você que tem um negócio, você que tem uma empresa, você que tem um sonho, você que é estudante de concurso, você que tem um projeto, que está na sua cabeça, e você quer que esse projeto cresça, meu amado, coloca na mão de Deus, fala com esse ser chamado Espírito Santo, certamente, ele vai te dar estratégia, ele vai colocar pessoas no seu caminho, para poder estar te orientando, ele vai encaminhar livros para você, ele vai colocar pessoas, para poder estar em falando contigo, a respeito dos passos, que você tem que seguir, e certamente, dessa maneira, com, mediante o seu esforço, porque a Bíblia fala, que nós devemos viver do suor do nosso corpo, é por isso que eu estou discorrendo sobre isso, irmãos, existe uma crença aí, de que eu vou aceitar Jesus, e que milagrosamente, Deus, ele vai me prosperar, sem o meu esforço físico, isso é antibíblico, Gênesis, viverás, do suor, do seu corpo, Deus, ele vai te prosperar, mas você vai ter que suar, amém? Deus, ele vai fazer isso contigo, então, finalzinho da aula, vamos terminar até a aula, num horário bom, um horário fácil, de assistir essa aula, nunca é tarde para começar, não importa quão dura, tenha sido a sua vida, hoje, você tem a oportunidade, de recomeçar, então, estamos, num dia de recomeço, estamos numa época de recomeço, e você está participando, da consolidação, que irá trazer, esse novo momento, na sua vida, meu amado, na sua casa, quero te convidar, você abrir alguns versículos, tá, eu quero, que você lê, na sua casa, Mateus 6, capítulo, perdão, Mateus capítulo 6, versículo 14, a 15, que diz assim, se perdoarmos, os homens, seremos perdoados, por Deus, o cerne, desse versículo, está ligado a isso, tá, que se nós, perdoarmos, aos homens, também, seremos perdoados, por Deus, existe uma promessa, preste atenção, Deus, ele está dizendo, se eu perdoar, o meu próximo, eu vou ter oportunidade, que Deus, me perdoe, isso é importante, então, leia na sua casa, tá, que eu vou passar, um desafio agora, preste atenção, também, quero que você, leia na sua casa, a respeito de Gênesis, capítulo 22, versículo 7, que está discorrendo, a respeito, daquela passagem, em que, Abraão, ele vai ao monte, e ele, Deus, ele faz um desafio, com Abraão, fala assim, Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, que você esperou tanto, leve ao monte, e me ofereça, como sacrifício, a Bíblia fala, que Abraão, ele superou, a sua dificuldade, de conduzir, o seu filho, ao sacrifício, levou o seu filho, até o altar, e a Bíblia fala, interessante, meus amados, e quando eles estavam, subindo ao monte, preste atenção, o filho dele, que era o filho da promessa, o filho Isaac, ele falou assim, pai, está aqui, o altar, está aqui, a lenha, mas, cadê o cordeiro, por que cordeiro, irmãos? Porque o cordeiro, ele era o instrumento, que naturalmente, era usado, para o sacrifício, o filho perguntou ao pai, pai, o que nós vamos sacrificar, ele não sabia, que ele seria, o próprio sacrifício, e a história conta, que Abraão, amarrou o seu filho, e colocou sobre o altar, e ele, com muita dificuldade, em obedecer, Deus deixou ele, até o limite, olha só irmão, às vezes Deus está permitindo, que você vá até o limite, porque Deus, ele quer ver, até onde vai a sua fé, entendeu? Deus, ele deixou Abraão, caminhar, e foram horas de caminhada, olha que interessante, Abraão teve oportunidade, diversas horas, de desistir, porque aquele monte, era muito alto, era longe da sua casa, foram horas de caminhada, foram horas, ele começou, ele começou no lombo de um animal, a história fala, que ele começou no lombo de um animal, mas quando ele chegou, na subida do monte, ele desceu do animal, deixou o animal com seu servo, e foi caminhando, e foi uma caminhada longa, Abraão teve oportunidade imensa, de abandonar aquele projeto, que era o ato de sacrificar o filho dele, Deus deixou Abraão ir até o final, às vezes Deus está permitindo você ir até o final desse problema, não desista, prossiga, vá avante, você que é concurseiro, continue estudando, você que está nessa empresa, continua perseverando, entendeu? você que está querendo resolver esse problema, seja ele qual for, permaneça acreditando que Deus, ele vai te dar a solução desse problema, Abraão estava no monte, o filho dele falou, Senhor, pai, cadê o cordeiro? E aí, Abraão proferiu uma frase, que até hoje é repetida, Deus proverá o cordeiro, que traduzindo, quer dizer, Deus é o Jeovar Jireh, ou seja, é o Deus da provisão, e a história conta que quando Abraão estava com o cutelo, que seria como se fosse uma faca, e quando de fato Deus viu que ele iria esfaquear o seu filho para fazer o sacrifício, o anjo predou do céu, e disse, Abraão não faça isso, eis que ao seu lado, perto do arbusto, está o cordeiro para o sacrifício, então meus amados, Abraão não precisou sacrificar o seu filho, Abraão, ele passou no teste de Deus, sei que é um teste complicado, difícil de se imaginar, mas Abraão, preste atenção, ele tinha condições de passar por esse teste, porque Deus, ele não nos dá prova, que nós não possamos suportar, preste atenção, se Deus deu essa aprovação para Abraão, é porque ele tinha condições espirituais de suportar, eu não estou dizendo que Deus vai fazer isso contigo, a não ser que você tenha condições espirituais de suportar, Deus ele vai te dar aprovações tremendas, mas certamente meu amado, não tenha dúvida, Deus ele vai enviar o cordeiro, Deus ele vai enviar o milagre, Deus ele vai enviar a provisão, Deus ele vai enviar o que é necessário para mostrar que ele é Deus na sua vida, que ele é Deus contigo, que ele é o, podemos assim dizer, conforme Samuel falou, que ele é Deus conosco, então pense nisso meu amado, Deus ele vai suprir as suas necessidades, e eu quero encerrar aqui, também te convidando a você ler mais dois versículos, que é a Geu capítulo 2 versículo 8, que descorre que Deus ele é o dono do ouro, Deus ele é o dono de todo o ouro existente na face da terra, 2 Coríntios capítulo 9 versículo 8, que diz que ser enriquecido em todas as áreas, que a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 9 versículo 8, que de fato Deus ele tem um poder para nos enriquecer em todas as áreas, o que é isso Tiago, como é que Deus vai nos enriquecer em todas as áreas, na área sentimental, na área familiar, você que tem tido problema na família, você que não fala com seu tio, você que não fala com seu primo, você que não fala com sua mãe, você que não fala com seu pai, Deus ele vai te enriquecer, ele vai te dar sabedoria, para você estar intervindo na sua família, e Tiago e na área financeira, que as pessoas ficam muito alarmadas, certamente meu amado, entenda o que eu estou te falando, Deus certamente ele tem um projeto para você na área financeira, mas você vai ter que, trabalhar, nunca se esqueça disso, Filipenses capítulo 4 versículo 19, Deus superará todas as nossas necessidades, eu quero que você leia, e qual é o desafio que eu quero passar para você, meu amado, eu quero que você traga, você entregue para a Suzete, a Suzete foi a nossa irmã que fez a apresentação inicial da consolidação, eu quero que você faça um resuminho sobre esses versículos finais, a respeito do que você entendeu, eu quero que você discorra, você vai pegar uma folha de papel, e você vai fazer um resuminho, a respeito do que você entendeu de cada um desses versículos, qual versículo? eu vou repetir para nós terminarmos a aula, Mateus capítulo 6, do versículo 14 ao 15, faço um resuminho, Gênesis capítulo 22 versículo 7, Agêu capítulo 2 versículo 8, 2 Coríntios capítulo 9 versículo 8, e Filipenses capítulo 4 versículo 19, faça esse resumo de cada um desses versículos, manuscrito ou datilografado no computador, traga para a igreja, você tendo a oportunidade de estar na igreja, não tendo a oportunidade, você vai enviar via WhatsApp, nós vamos disponibilizar o WhatsApp, vamos criar um meio para nós disponibilizarmos o WhatsApp, vai ser criado um grupo, certamente você vai ser colocado no grupo, e você que ainda está assistindo essa aula, mas você ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, vamos criar um mecanismo para colocar um telefone de contato para você, está entrando em contato conosco, e nos enviar sim esse trabalho, nós queremos que você nos envie esse trabalho, esse trabalho espiritual, que certamente irá abençoar poderosamente a sua vida, cada aula vamos estar discorrendo a respeito de um trabalhinho, e queremos que você esteja participando dessas aulas conosco, que Deus possa te abençoar poderosamente, nós estamos encerrando essa aula, e eu quero que você seja poderosamente abençoado, em todas as aulas que nós iremos correr, aqui na Jeová Rafa, na aula da Consolidação, a mim meu amado, que Deus te abençoe poderosamente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, compartilhe esse vídeo com os seus irmãos em Cristo, com os seus amigos que não são convertidos, entendeu? Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, e esteja conosco nas próximas aulas, que Deus te abençoe poderosamente, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.